O Fortaleza venceu o Corinthians por 1 a 0 neste domingo, 21, na Arena Castelão, pela vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de ficar informado sobre o nosso Leão, deixe o like e inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo. O resultado, além de ser o quarto triunfo consecutivo do Leão na Elite Nacional, aumentou a distância do clube para a zona de rebaixamento da competição. Com o triunfo, o tricolor do Psy chega aos 27 pontos e ocupa a décima terceira colocação na tabela, além de seguir com 100% de aproveitamento no retorno da competição. O Leão abre três pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Cuiabá. Agora, o time comandado por Voivoda terá a semana livre para se recuperar fisicamente e se preparar para o duelo contra o São Paulo. As equipes se enfrentam somente no próximo domingo, 28, às 16 horas, no Morumbi, pela vigésima quarta rodada da Série A. Nos quatro jogos disputados, a equipe comandada por Voivoda marcou seis gols e não sofreu nem um. Com isso, o time cearense tem a melhor defesa do segundo turno. Além disso, o Fortaleza possui a maior sequência de vitórias entre todos os clubes, com quatro no total. Depois dos resultados positivos, o Leão do Psy pulou da última colocação para a décima terceira posição na tabela. Deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade do nosso Leão do Psy e até logo!